Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oficialmente hoje é a primeira Scrapbox de 2019, demorou né, mas acho que agora vai. Bom, nós trouxemos vários produtos, inclusive reposição, a gente vai passar rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, mas durante a semana a gente vai estar mostrando no Instagram esses produtos também. Então se você ainda não segue a gente lá, vai lá e siga, é Claudete L. Mendes ou se vocês procurarem por Bela Arteira também vocês vão encontrar e lá vocês vão ver no detalhe todos os materiais que vão estar sendo vendidos esta semana. Bem gente, as regrinhas vão estar aqui embaixo do vídeo, como sempre na descrição, tá? Mas só para a gente comentar, a Scrapbox começa hoje, segunda-feira e ela vai até a quinta-feira, esta quinta-feira. Que dia é, Gabi? Dia 14. Dia 14. Então a nossa Scrapbox vai até o dia 14. Os produtos de reposição são poucos, então se você quer, já corre lá no site, já garanta o seu. Todos os produtos são postados via correio no mesmo dia, que vai ser na próxima segunda, tá? Então daqui uma semana a gente vai estar postando todos os produtos e nessa mesma data ou no máximo na terça, a gente já está mandando para vocês o código de rastreio dos correios, tá bom? O que mais vale a pena falar? A respeito de quem pagar via depósito, que tem um desconto, quem paga com cartão não tem desconto, mas tem a facilidade de parcelamento, tá bom? O que mais, Gabi? Quem paga com depósito tem que enviar o comprovante para a gente por e-mail. Isso, por gentileza, tá? Se vocês puderem enviar para nós, porque aí agiliza a gente identificar o quanto antes e já mandar para vocês uma resposta de que o seu produto está separadinho, tá? E é isso, gente. Nada mudou, as regras vão estar aqui embaixo e eu espero que vocês gostem do que a gente trouxe agora nessa primeira scrap box. Como a gente já havia citado, vai ter algumas coisas de decoração, não perca, tá? A gente vai sempre estar colocando novas coisas, mas esse mês as coisas são bem especiais porque são mesmo para o ateliê, para vocês utilizarem lá na sua bancada. Então corre lá e confira, tá bom, pessoal? Vamos aos produtos. Gente, essa guilhotina é uma das queridinhas aqui, tá? Ela é um dos produtos de reposição. É uma guilhotina que ela corta vários tipos de material, inclusive EVA, couro sintético, tecido, papel, logicamente. E o melhor é o preço, porque a gente tem uma dessa no mercado, de uma outra marca, que não tem porque eu ficar falando da marca aqui, que é idêntica a essa. A gente já testou, inclusive, e essa daqui o valor é muito melhor, vamos dizer assim, tá? Então vale a pena, corre lá e adquira a sua. Tem acho que somente 10 peças porque é realmente a reposição. O fornecedor estava nos devendo, nos enviou e agora a gente está colocando de volta aqui no canal, tá bom? Outra coisa super legal, esses furadores. A gente tem esse modelo sextavado, tem também um outro que até está fácil, deixa eu mostrar pra vocês, ó, eu nem tirei da embalagem. Esse daqui é muito legal pra fazer foto, né, pra colocar, fazer o recorte e colocar a foto. Todos são, mas esse daqui fica bem legal, esse aqui fica legal pra fazer trabalho de patch com papel, fica muito bonito. Mas tem círculo, né, Gabi? Círculo quadrado, tem vários modelos, tá? Que vão estar todos lá no site pra vocês e o preço também é excelente. O diferencial desse furador é justamente ele ser assim, ó, ele é totalmente desmontado, então você vai no papel, coloca onde você quiser, prende e fura, tá? Então é um furador muito versátil, ele também tem de uma outra marca importada, esse também é importado, mas ele tem uma outra marca. Eu acho que ele custa em torno de 150 reais e na nossa scrapbox ele está com um preço diferenciado. Vale a pena e também não sei, esse eu não sei quantas unidades tem, tá, gente? De cabeça não me lembro, mas tem vários modelinhos, o de círculo é excelente pra quem gosta de fazer álbum, então eu super indico. Teremos, é... Brincadeira. Brincadeira, esqueci o nome, a louca, né, do esquecimento. Teremos brincadeira, teremos também algumas faquinhas, tá? Trouxe alguns modelos, mas lá também vão ter outros modelos, tá? Principalmente de flor, né, que é bem legal. Eu até coloquei um videozinho, quem acompanha a gente lá no Instagram, eu fiz um videozinho com renda. Gente, a flor de renda, ela fica linda. Eu até fiquei de trazer pra vocês verem, mas eu ainda não consegui, ó. Aqui tem até o modelinho que eu cortei, não sei se dá pra ver, mas ele foi feito com renda. Corre lá no nosso Insta que vocês vão ver como foi que eu fiz essa florzinha, que foi com essas faquinhas aqui. Mas ao longo da semana a gente vai estar demonstrando isso também. Bem, teremos novamente o nosso furador que é na mesma linha, ó, de você colocar onde você quiser, tá? No papel, ó, e vir e grampear, tá? Coloca o papel aqui no meio e grampeia. Detalhe, o grampo que vai aqui é o grampo normal, tá, gente? Então, facinho de encontrar, vocês encontram em qualquer papelaria. Esse furador é super querido aqui na nossa scrapbox e a gente vende muito. Então, por isso nós trouxemos ele novamente. Gente, além de todos os furadores e outros produtos que nós teremos lá, nós teremos também é... wash tape, algumas diferentes, tá? E nós teremos alguns produtos pra decoração, como por exemplo essa lhama. Olha que fofa! Vou colocar ela de ladinho. Eu uso a minha pra colocar clips, pra colocar retroche de linha aqui, quando eu vou fazer algum trabalho. Botão. Botão, pra não se perder aqui em cima da mesa. Vão ter vários modelinhos, né, Gabi? É. A gente trouxe esses dois aqui rapidinho, só pra vocês verem e pro vídeo não ficar muito longo. Mas tem de abacaxi, é... tem de passarinho. De passarinho é lindo. Eu uso de porta-anel. É, isso é um porta-anel, na verdade. Mas aqui no ateliê a gente usa pra colocar as coisinhas e não perder. Assim como a Gabi falou, né? Os botões da vida que a gente fica acaba sempre perdendo. Então é isso, gente. Corre lá no Insta pra vocês verem tudo que a gente vai postar essa semana de material e os materiais que vocês estão acostumados a comprar com a gente. Como por exemplo, o furador barrado, né? Furador circular, furador de canto. Vai ter bastante coisa na Scrapbox desse mês. Inclusive, papéis. Está imperdível. Corre pra vocês verem, porque nós estamos com a coleção da Dani Pérez nessa Scrapbox. Tá bom? Então, quem estava atrás dos papéis da Dani pode passar por lá que vai ter pra gente vender também na nossa Scrapbox de março. Tá bom, gente? Gente, é isso. Esses são os produtos desse mês que são novidades. Claro que lá na página tem muito mais. A gente só mostrou alguns aqui, tá bom? Quero lembrar que na quarta-feira tem vídeo de papo no canal em parceria com a Personal Art. Não percam, porque está realmente imperdível. A gente está testando os vários materiais novos. Então vale a pena pra vocês que estão começando e pra quem gosta de vender os produtos de Scrap acompanhar esse papo, porque está imperdível. Tá bom, gente? Então até a quarta. Beijinhos!